Bom dia, gente. Estamos mais uma vez aqui na Feira Livre da Cidade de Angelim, Pernambuco, através do nosso canal Para Todo o Brasil, gente. Essa é a Feira Livre aqui da Cidade de Angelim. Vamos aqui, mais uma vez, gravando a Feira Livre aqui da Cidade de Angelim. A Cidade de Angelim, Pernambuco, E aí, aí. Caruaru da sorte. Tudo bom, mano. Olha aí, ó. Vamos lá, Caruaru da sorte e Caruaru, gente. Falei o canhotinho. Tamo junto. Isso olha. Olha o mestre Val. Não é a pena? Tudo bem agenico, mano. Ô Val. O que é Gigi? Raquel está ajeitando, olha. Olha, o netinho vem hoje. E aí? Diga aí pessoal, tchau pessoal. Raquel, e aí? Tudo bem? Está empadada, trabalhou muito ontem. O que é isso na frente? Estava bailando ontem. Olha ela ali, está de boa. Tem madeira na casa, uma riba por uma. Ah, olha. É a novidade aí. É desenrolado o homem. Faz de tudo. Ô Fizinho, agradecer aos pessoal que vieram passear no mês de festa, que compraram muita coisinha a eu, agradecer, viu? A cada um, viu? Valeu. Ao Léo. O Léo Paulista. A todos, viu? Júnior Frazão, Socorro Frazão. Pessoal Top Filé, viu? Valeu. Deus é maravilhoso. E o Davi acompanhando. Davi está aí. Só andando na feira ele aqui. O pai se recuperando em Recife, está mais nós aí. Valeu Val, deixa eu te ver. Fica com Deus. Fica melhor, papai. Fica melhor, Deus abençoe. Fica melhor, né? É. E vamos dar mais eles. O que se vê hoje? Valeu Val, fica com Deus. Fica melhor, Deus abençoe. Fica melhor, Deus abençoe. Vou lá em cima. Essa é a feira linda aqui da cidade de Angeli e Fernando. Vem para a presença. Ó, baiana! Ó o clá de Cana, aqui do baiana. Ó é. Vem para a feira linda, né? Boa noite. O Geovane do tecido aí, ó. Meu amigo Geovane. Geovane! Olha ele aí, ó. Tudo tá bom, né? Primeiro, meu amigo. Olha aí, ó. Muita coisa, muita coisa aqui, ó. Olha aí. Muita gente na feira hoje, hein? Muita gente na feira hoje. Muita gente na feira hoje. Rede pra caminhoneiro. Rede pra caminhoneiro, rede de casa aí. Caminhão. Balanço pras crianças. Tem de tudo aí, filho. Olha os balanços aqui, ó. Trinta. E o barato. Olha aí. Falou, Geovane. Já vou, filho. Olha. Vai vir daqui, ó. Vamos seguir na feira aqui, ó. Eita, meu tio. Essa é a feira ali daqui da cidadinha de Minternabuco. Olha, que delícia. Olha a graviola aí, ó. Olha. Cuva tem com força ali, ó. Olha a filha. Feira livre de Angelo em Pernambuco. Olha. Olha a filha. Veira livre aqui da cidadinha de Internabuco. Olha. Olha Ô Joana Olha a Joana aí Tá bom, né? Ainda tem gente que funciona Ó não Essa é a feira livre aqui da cidade Congelinho e Pernambuco Ó é As beleza natural aí Congelinho e Pernambuco Tudo bom, né? É a feira livre aqui na cidade de Angelinho Congelinho e Pernambuco Tem muita gente na furanja É a feira livre aqui Em Angelinho Muita gente com a feira Muita gente mesmo Faz pamonha aí, ó Pamonha, canjico, tapioca Bom dia Tudo bem? Olha aí Amanhã de três reais Vem pra Angelinho, gente Pra feira livre aqui da cidade de Angelinho Cadê Orlando? Cadê Orlando? Tá lá em cima Ah, tá lá na outra rua, né? Vou passar lá agora, olha Aqui é tempura Olha Tempura de toda qualidade aqui, ó Vem pra loja Vou lá pra Orlando agora Olha Essa é a feira livre aqui na cidade de Angelinho, Pernambuco Caruaru e manda caru da sorte Tá por aí de novo Vamos lá pra loja Bom dia Olha Aí irmã Tudo bem, olha que é bolacha aqui, ó Eu vim só gravar a feira daqui Pra botar no Youtube Tá boazinha Graças a Deus Só motivo de agradecer a Deus Deus abençoe Bom, meu filho Bom, meu filho Ô, Marquinhos Sim, sim, meu Poteco Mas, rapaz, cadê o Maxwell? Mas tu é mole mesmo Tirasse o número 10, saiu o 11 Foi, meu filho Foi ontem na live, ó Não faz nada Sortei o número 10 Ele pediu o 10, saiu o 11 Tá bom, meu filho E aí, meu filho? Você tá bom? Eu tô fazendo essa... Roseli É aí, Roseli É aí, lá de Recife Esse texto tem de novo, viu? Tem de novo, Jorge Live, sim Após nós estamos lá Eu vou também Se Deus quiser Eu vou pra live também Ué Variedade aí, ó Se Deus quiser Fica com Deus Ué, gente A feira livre aqui Da cidade de Angelina, Pernambuco Vem pra Angelina Essa é a feira da cidade de Angelina No estado de Pernambuco Josia ali da charca Josia, meu patrão Josia da charca A partir de 35 reais Charca aí É 30 A minha é 30 É 35 Ó o bolo, ó o bolo, ó o bolo Ó o bolo aí, ó Tá bom, né? Olha aí, gente Bolo de feira Eu comprei ele Bolo bom, tá Na moda, viu? Olha É nóis, meu irmão Então Ó, é Essa é a feira livre aqui Da cidade de Angelina, Pernambuco Ó, mano Ó o ovo 15 reais Chega pra 15 É 15 conto a bandeja de ovo 15 reais Bandeja de ovo 30 reais 15 reais Piquinha sem osso 15 reais Valeu, meu filho Fica com Deus Olha Vamos lá pra cima Essa é a feira aqui Na cidade de Angelina, Pernambuco Olha Olha tudo bom? tudo bom? tudo bom meu filho? tudo bom meu filho? olha gente feira de Angelinha aí ó vem para Angelinha Pernambuco olha gente a feira de Angelinha aí ó vamos descer lá para baixo ó a cidade de Angelinha aí ó essa é a feira livre aqui de Angelinha tá se escondendo essa é a feira livre aqui da cidade de Angelinha de Pernambuco através do nosso canal para todo Brasil ó olha gente Angelinha Pernambuco vem para Angelinha olha gente é a feira livre aqui da cidade de Angelinha vem gente para finalizar esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like compartilha se inscreve lá no canal dá aquele joinha e escrevemos um vídeo aqui na feira livre da cidade de Angelinha de Pernambuco valeu gente e aí é é é é é é é é Obrigado.